Bem-vindos ao helicóptero e a... Bem-vindos ao Dona Endorfina Responde 3 E hoje a gente vai com helicóptero, sem helicóptero, com moto ou sem moto Responder ao e-mail da Raquel Lembrando que você pode mandar e-mail para contato arroba donaendorfina.com.br E também pode mandar sua pergunta pelo chat do Dona Endorfina no Facebook www.facebook.com.br Dona Endorfina Vamos para a Raquel Raquel começa Boa noite, querida Boa noite, Raquel Você foi um achado Ai, menina, vocês param, vocês estão me deixando muito besta Consegui ver uma entrevista na Globo Na qual você conta em pouco tempo sua história E quero agradecer por isso e parabenizar pela coragem e determinação Bem, depois que assisti, visitei e me inscrevi no seu canal Que cada vídeo uma força você tem me dado E gostaria que minha história também desse força para alguém Mas principalmente preciso ser essa força e ter cada dia uma luta vencida Sim, esse é o maior desafio Tenho há 10 anos a tricotilomania Somente meu ex-namorado sabe Foi um dia bem difícil de comunicar que sofria desse transtorno compulsivo Minha mãe sabe que tenho Mas não comenta sobre e nem eu falo nada em casa sobre isso Estou tentando contar para o meu atual namorado, minha compulsão Mas está sendo bem difícil revelar o que realmente tenho Pelo enorme medo em fazer com que ele tenha um outro olhar para mim Que tenha repulsão física a mim Eu vou dizer bem, bem, bem rápido O que eu acho sobre Medo ok, a gente tem esse medo mesmo Eu também tive, eu demorei 6 meses para contar com o Rafa Mas o que eu tenho para te dizer é que repulsão física sobre você Se isso acontecer, já é um grande presente Vai sofrer, vai doer, mas mete o pé Porque o Rafa é bacana comigo Todo mundo vê o Rafa cuidando de mim Mas eu nunca tive nenhum namorado que tivesse repulsa a mim Por conta da careca, da falha, por arrancar meu próprio cabelo Então, as pessoas que não gostam de você, elas gostam incondicionalmente Amigo, família, marido, namorado, namorada, enfim Se tiver repulsa física, Raquel, por favor Então, mete o pé que o sinal é que não vai ser só isso aí que você vai passar Vai ter muito mais coisa pior vindo nesse relacionamento Então, querida, tenha fé Ele vai ser, ele vai, ele te ama Ele vai te dar esse apoio que você precisa, viu? Voltar Só a gente que tem, sabe o quanto é difícil negar um passeio em praia Em sítio, final de semana, com piscina Ventos, capacete, enfim Tudo coopera para que cada dia mais a gente se sinta um nada feia e incapaz Nada feia e incapaz Eu vou deixar aqui no bloco de informações, aqui embaixo do vídeo O meu desabafo sobre como eu me sinto depois de uma crise de tricotilomania Eu usei medíocre, incapaz, também ridícula São adjetivos que a gente gosta de se dar bastante E isso eu entendo perfeitamente Todos esse nada feia e incapaz, ok? Tive diversas tentativas de cessar o vício Mas tudo por conta E nenhuma vez procurei médicos Pelo maldito medo de ficar envergonhada Mas aceitando o que eu sou Sempre fui bem ligada à aparência e à vaidade Hoje sofro por me sentir em cada evento um patinho feio Hoje eu sofro por me sentir em cada evento um patinho feio Eu nunca me senti um patinho feio, Raquel Eu sempre dei meu jeito de tampar a careca com chapéu, com bandana, com lenço, com touca E fui arrasar Eu tenho essa diva dentro de mim E eu sempre olho no olho, no espelho e vou arrasar Independente Eu acho que minha maior autodefesa foi sempre minha autoestima elevada Então, uma autoestima ok Eu sempre fui bem sucedida em festa, eventos Sempre fui divertida Sempre fui da galera que animava mais Então, isso me ajudou a ser muito mais bem sucedida Uma das coisas que eu sempre falo com todos os meus amigos Sempre brinco é a questão da peruca Então, olha minha peruca, não tira minha peruca Bota a mão na minha peruca Todo mundo sabe que eu uso peruca, né? Até aqui, ó, de coração, frente a frente É pra ninguém botar a mão, ver que a peruca tira a mão assim, ó Ah, peruca? Não Eu já brinco com a peruca desde sempre E fica tudo ok Nunca me senti patinho feio, não Sempre fui Sempre fui pra animar Bem, creio que deve receber diversos relatos bem mais impactantes que o meu Sim, recebo Mas, essa minha luta não consigo compartilhar com ninguém Através daqui posso enxergar uma luz e que um dia posso ter lindos cabelos longos de volta Pode A sua dor ser menor que de outras pessoas não diminui a sua dor Cada um de nós temos uma dor e uma história na vida E às vezes, muitas vezes A nossa história é tão sofrida antes da tricotilomania Que quando a tricotilomania vem e a nossa vida tá mais estável As pessoas tendem a achar que o nosso problema é menor Mas a sua dor é sua, você sabe o peso que ela tem Então, viva ela independente do que as pessoas vão achar Ou viva ela independente de você achar que a sua dor é menor que a de outras pessoas Não liga pra isso não Liga pro problema que você tem, pra tricotilomania que você tem Tentar procurar um psicólogo Ou tentar fazer alguma coisa que vá abrir a sua mente Pensa primeiro em você Cuide de você mentalmente Pra que você fique melhor E logo, logo você possa ter seus longos cabelos de volta Muito obrigada por ler até o final Só queria que você soubesse que eu sempre tive vontade de ter um canal semelhante ao seu Mas a vergonha é falar mais alto Então, te parabenizo mais uma vez pela coragem E por fim, quero dizer que você vai conseguir vencer Fique em paz e obrigada Raquel, obrigada a você por ter mandado o seu e-mail Obrigada a você por compartilhar sua história Cada história que eu leio aqui é mais um quebra-cabeça Mais uma pecinha do quebra-cabeça que a gente monta De divulgação e de fortalecer O quanto a tricotilomania é uma doença pouco falada O quanto a tricotilomania precisa ser divulgada E o quanto a desinformação causa de problema na nossa vida O nosso medo que você citou aqui várias vezes E vergonha que você citou aqui várias vezes É muito maior que a sua tricotilomania Porque se você conseguisse tirar o medo e a vergonha da sua vida Você estaria vivendo muito melhor E muito mais livre, talvez Tá bom? Muito obrigada por tudo Muito obrigada pelo e-mail E por ter compartilhado sua história mais uma vez Um beijo Vou ficar por aqui Tchau, tchau 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 Tchau